Aê, aê, se o assunto é perder, resolvi me aprimorar Porque é hip-hop, eu tenho que me lapidar Sabe por que você não vai passar? O Rock Lee se esforçou, a Madara vai pro seu lugar Você não vai apanhar, pode não ter perdão Se acaba de mostrar que tem evolução Hoje você não conta com a sorte Falou, rei, Jesus perdeu e virou um megazô Abriu minha cabeça, rima com isso que foi o metade Eu que abri as luz, cê lembrou pela metade Sem Rock Lee, nem Madara, agora você quer comparar Então, cê fica puto, cê só pode jubante Me chame de Hokage, eu sou Naruto Então, cê tá tipo teu, pode ficar forte se for Lembra que o alien é teu Abriu meu coco, você é indelinquente Abriu meu coco, injetei ideia na minha mente Seu pulpo, cê vai falar que é o Naruto Pensamento com o Kuruto, falsifica a devolução Injetando ideia, garota nesse instante Da aldeia que eu vi, o nome dessa porra é anabolizante Na prática, sabe que guerreiro de verdade aprende na prática Na prática, vacilão, da aldeia que eu vim Não é anabolizante, é tricampeão Seu pulpo, nessa batida Tricampeão, cinco finais consecutivos Mas sabe que agora perde a vida E do CDB que eu te ganhei foi nove semanas seguidas E no mesmo ano de direito à seletiva Ei, ei, não vá pro nacional Passou vergonha perante seu povo Saiu da seletiva e perdeu pra mim de novo Mais um corpo É igual Bob Esponja sugando os cara Com a síndrome de Estrela Lula Bolusco e inveja nos outros Você ganha revolta Mas agora mal joga o praga Jude, será que ele tirou a levada Deve ser do mesmo buraco que você caga Ei, ei, não vá pra tudo do jeito É gravar como se não tem sentido Vamos, 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 vamos Vai para isso, mas eu sempre não faço serviço Mano tá falando uma meta Mas faz um tempo que eu queria dar um papo Falando de emoção Chega em casa triste escrevendo O meu querido diário De novo eu tomo uma surra Pro Dutu Ei, não vá pra cá Esse cara fora muito mano Ele fez um monte de perguntas Foi nem retórica Ele tá falando Te acompanha tipo No abacaxi Mas você tá mudando o plano Ei, você era meu amigo Uma temporada Pois tava apanhando pra mim Desde que eu tinha 11 anos Leva para o Candy Sabe que o Dudu é freestyleiro A DM fala merda Mas na hora certa Se ele quisesse um doce Acho que seria um biscoiteiro Chama no carteiro Pega no correio Mas sabe que agora mano Você é muito feio Essa é a viagem Eu tô tipo Djonga Rap de mensagem Então segue seu torpedo Tudo falando Falta pra vida aqui Tudo tá mandando Tipo, sei, go Dime que Desse MC Braco sabe que eu me livro Dando sinal Pra MC de aparência E tô vivo É, tô no baratena Tipo, até na eu Sou o teu Da batalha Ou da mitologia Mas você que é mito Pois não existe Enquanto eu sigo Sendo lenda Fazendo minha correria Tô falando Mas na hora eu escrevo Isso Mais do que isso Mano, você pode votar Pelas razões É porque eu faço Hip Hop Abacaxi nem enche barriga Mas me encheu de milhões São tipo depressão Sabe que depois da batalha Sua falha Não é cheira do banheiro Parou que esse é replay Dá pra derrota Vai pra dar replay Tem que acontecer primeiro Pega no incapaz Desmente no instinto Mas agora não é o estado Acaba de falar Que ia vencer Tá bom Antes de ser favorito Só mentira Eu fui empavoritado Recurite Não segui Não segui disso E é por isso que agora Não vai tomar dores Você não serve pra ser MC Vira bloguense Chora na sua derrota Lá para os seus seguidores Então Volta pra câmera Meu foco é no hip hop Mas além do foco Na câmera Ainda melhor você não tá MC que não é capaz Incapaz Mas você pode voltar nos pés Nunca foi camisa 10 Mas nem o camisa 10 Do seu time vai chegar nos meus pés Não sei o que é isso que está lendo Sabe que há Eu não sei Você joga boom bap Ou qualquer vice Agora irmão te ensina Eu sou sensei Eu sou o rei do flow Eu vou ter que te lembrar O título que você mesmo se deu Eu não precisei Eles que vão gritar E agora que tá tudo bem Quero ver você mandar uma rima Me ganhar nessa batalha Que sem confiar alguém E utilidade na verdade Talento você não tem Mas hoje você tá longe da Bahia Eu vou matar você sem baco Com alguém Não, não, não me importo com isso Na verdade mano isso é comum Mano eu não nasci um rei Trabalhei e me tornei um Só pra ver agora como eu faço Deixa que comigo o J-Luke Tá chegando na levada Me partilha seu espaço Falando pra caralho Tá ligado manda que eu sei Vou matando esse cara Agora manda eu lembro que você Até falou que era sensei Manda você fala que é sensei Manda que tem dado que cê manca Manda ver esse cara Sua boca é QGF Fecha preta no cenário Fecha branca Você trabalhou e se tornou um rei Mas agora eu faço o que eu posso Mano o Espírito Santo Nunca foi visto Hoje em dia Sabe que é tudo nosso Olha o que esse cara fala Manda eu reparar Fiquei de Lia Pode perguntar lá no meu bairro Quanto que teve 200 mil na Bahia Cê sabe eu e eu ando bem Cê é todo visualização Então espera que eu trouxe também Cê é questão de visualização Mano sabe eu sou sujeito homem Espírito Santo desconhecido hoje Tem grito de guerra com meu nome Mano isso é mentira Cê sabe como é que eu faço Que é bem Bem Quem conhece até sabe Que eu grito Dudu Você não pode pagar Ei 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 Cara tá no meu estado Tá falando merda Cê corre perigo Disse o cara que cê é conhecido Como quer Comparado Comigo Ei 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 Mano agora pode pá Cê pagou a sua passagem Disse que eu não posso Mas agora cê vai pelar Não paguei a minha passagem Cê sabe te mata E você fica só Realmente a gente é comparado Mas sem comparado Não quer dizer que eu sou pior Tá ligado mano Então pode pá Realmente a trântica Sacagomel Posso estar de vir no seu estado Aqui pra te matar Explica Puxa vibe com um Me te ataca com a outra Não conhece Voltou pra isso Volta pros funk Que acho que lá cê era compromisso Já que cê só Tinha que Sarrar o perdão Se sentiu Pra pistar Favelado Uma fazão Mas onde você perdeu Cusão No terreiro Onde Dudu pisa Não existe punk De galodão Volta 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 Cê falou que bate Com uma mão Depois vai com a outra Suave do punk Você relembrou Eu não fujo Eu pato de frente Aqui a cria do corredor Coisa que cê não conhece Você tá perdendo Por isso Eu tenho que Você não tá entendendo Cê é a gata Te espancando E geral tá vendo E olha que nem É a montagem Do mini 10 Os homens Subiu essa choque De 10 mil volts Você é cria do corredor Eles protaram Cê foi igual o Bolt Ficou passando Pela favela Ou não Já que você é só porro Cê não passa de um cruzão Demorou Eu vi os cria E corri igual o Bolt Depois eu fui palagem E peguei minha colt Cê não tem um cruzão Aceita Peguei os caras Apagamos de malandro Levo na cabeça Subiu palagem Pegou sua colt E se fudeu Virou notícia Trouxa Armado em cima Morreu Falaram que o tal Dudu pegou no mic Deixou um corpo no chão Demorou parceiro Deixou mais um corpo No chão E a plateia Viu que gerou Uma multidão Mas deixa eu te falar Parceiro Aquilo ali Era tudo Faxunto Eu queria pegar Tu em lenço E tá pagando de Michael Jackson Mas você não foge a sua morte Porque seno é bom Mas sabe por que O que me trouxeram as rimas Eu tô em capa de jornal E não foi com balas Foram com rimas Mano Você que aqui não fala nada Mas sabemos mano Que se perde nessa jornada O hype tá em alta definição Mas cê tá ligado E no do vídeo É só uma derrada Cê tá ligado Mano Não me entende Dessas paradas Quer falar de trap Mas no lifestyle é fake Manda-se mano O type beat é o caralho Eu sou independente O próprio beatman É o próprio beatman É mais fulgão Por isso que seu tap Tá faltando produção Enquanto MCs Hip-hop exagera nos looks Eu tô lá na minha casa Batando no free to look Ei Volta a doce casa atrás Enquanto esse cara Cê faz é o seguinte Pau no puto hype Eu tô pelo hip-hop Evoluindo a cena Brinco com tudo SL20 Ei Só que você é muito hit Jota mano É Cê tá ligado É esquinge Não teve um enigma Até porque eu confundi o fruit loop Com outras dimensão Cê tá cortando Só no fruit ninja É fruit ninja Mas cê tá fraca E é por isso Cê é Patrick Estrela Tudo joga a faca E é por isso Que é o fator Tá Tem cor Pode vir com isso Só de um maço Negrão Ae Me traz um cigarro Que eu dou um trago E se me der uma foca Fazer um mato Você e o Bolsonaro E essa aqui é Que é o terceiro Eu falo besteira Mas o que ele se pode Já tinha uma traçada Ae Traz um cigarro Ele tá esperto Vem de vazia Traga um cabelo Porque é um cabelo No deserto Obrigado a todos De coração Pelo apoio Pelo carinho Se inscreva no canal Ative o sininho Pra receber todos os vídeos E todas as notificações Rapaziada Obrigado de coração Mesmo Pelo apoio Rumo Aos 600 mil inscritos Deixe nos comentários Top 5 Ou até um top 15 MCs Que você mais gosta Dos melhores temas Aqui no canal Rinosulo HD Rapaziada E também na comunidade Do canal Sempre ele deixar O link de um vídeo novo Que irei soltar Aqui no canal